Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade. Loja Misteriosa, próximo Diamante Royale confirmado e também uma nova skin de arma aí que chegou. Então confere até o final e bora pro vídeo. Então galera, eu já tinha confirmado pra vocês que o próximo Diamante Royale ia ser essas duas skins e agora saiu o trailer oficial e imagens do próximo Diamante Royale que vai começar aí pelo Toque Mortal que é a skin verde. Então tá bem legal, vai estar chegando amanhã segunda. Vocês podem ver lá no Diamante Royale de agora que faltam algum tempinho, que mais ou menos algumas horas, então amanhã vai estar chegando. Esse aí é o trailer oficial do novo Diamante Royale que é o Toque Mortal, a besta do Aston. Então ela tá bem legal, é um dos cavaleiros do Apocalipse, o terceiro a ser lançado ao jogo, o quarto, que é o amarelo, muito provavelmente vai chegar no mesmo jeito aí no Diamante Royale também logo após que esse acabar ou sei lá, a Garena traz ele em algum outro tipo de evento. Então esse é o próximo Diamante Royale confirmado. Tá bem legal, vai estar aparecendo também uma imagem aí dele que representa bastante aí os cavaleiros do Apocalipse. Outra novidade também que vazou finalmente é a Loja Misteriosa 4.0, dessa vez meio que oficial, foi lá o canal Kulgar, que vazou. Ele sempre tá trazendo as novidades, sempre em primeira mão. Ele tá, sei lá, com uma parceria com a Garena, não sei o que é, que ele sempre consegue entrar nesse tipo de novidade. Então saiu aí imagens da próxima Loja Misteriosa, em que as skins principais, como vocês sabem, sempre tem skins principais que você vai gastando na loja e vai ganhando ela mais barato, que são as skins da Perse, que são a skin feminina e a masculina. Então a gente vai estar podendo ganhar elas aí, no caso comprar, ganhar desconto nelas. E a Loja Misteriosa já chegou em dois servidores, provavelmente no Brasil, esteja chegando logo, logo. Eu acho difícil essa loja não chegar, porque ela tá na configuração da loja normal e ela já chegou em vários servidores. Mas eu não posso dar 100% de certeza, porque a Garena, como vocês sabem, é meio doida, então vai que ela excluiu o Brasil, igual ela excluiu do Cubo Mágico. Mas aí a chance é muito alta de estar chegando logo, logo. Então se você tem diamante, guarde eles, que essa loja aí parece bem legal. E as skins estão bem bonitas também. E outra novidade, a última novidade desse vídeo é a questão de uma nova skin de arma que vazou aí também. Ela aparece muito em skin relativa, principalmente ao toque mortal, não só aos apocalipses, os cavaleiros. A skin da 12 que tá no Arma Royale agora, parece que é tipo como se fosse do conjunto, da primeira skin do passe, e agora parece que veio a Arma Apocalipse do conjunto do Diamante Royale. Então vai estar aparecendo pra vocês a imagem dela aí. É a skin Cataclismo, e ela é da M4A1. Ela parece muito, ela é muito igual à dinâmica da skin do toque mortal, então ela deve ter uma relação direta. Não se sabe se ela vai vir na Arma Royale, mas por ser uma skin épica, né, de raridade épica, que mostra no lobby, que tem killfield, que tem tudo isso, muito provavelmente ela venha no Arma Royale, que é onde essas armas costumam vir. Mas a Garena pode diferenciar isso, trazer de um evento, ou trazer também uma caixa de arma só dela. Então tá bem interessante. Isso indica também que a gente deve ter um skin pra o Cavaleiro do Apocalipse Amarelo, e um skin pra aquele último do passe de arma. Já que a gente já tivemos uma, né, que é relativa à primeira, já tivemos outra agora que é relativa ao toque mortal, então isso meio que indica que vamos ter mais duas aí, relativos aos outros Cavaleiros do Apocalipse. Então isso aí tá bem interessante, parece que vai ser bem legal esse evento aí novo, Apocalipse no Free Fire. Comenta aí o que você tá achando, o que você vai esperar, e se você vai gastar diamante nessa loja misteriosa. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, e é nóis, valeu, valeu!